12 de outubro de 2023, dia de Nossa Senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, que Nossa Senhora Aparecida abençoe nosso Brasil e nossas crianças. Amém. Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe sempre e Nossa Senhora Aparecida, amorosa e protetora, rogue por nós. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me aliviar o peso da cruz. Nossa Senhora Aparecida, mãe querida do nosso Brasil, o seu manto é uma benção e seu coração é nosso milagre. É no manto de Nossa Senhora Aparecida que eu encontro refúgio. Da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim, cuida. Sempre que meu pranto rolar, punha sobre mim as suas mãos. Aumenta minha fé e acalma meu coração. Grande é a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra outra a salvação. Pobres pecadores, ó mãe, tão necessitados de vós, só o tamanho de Deus tem piedade de nós. Nossa Senhora Aparecida, Exemplo de fé e humildade, nos ensine a seguir o seu exemplo. Em meio às tribulações da vida, recorremos a Ti, Nossa Senhora de Aparecida, em busca de consolo e de paz. Que Nossa Senhora Aparecida possa interceder por nossas famílias e acalentar nossos corações, abençoar nosso Brasil, nosso mundo e todas as crianças, que são o futuro do Brasil. A doeira do Brasil, olhe para nossa nação e nos proteja de todo mal. Nossa Senhora Aparecida, ampare os doentes, conforte os aflitos e afasta, quer dizer, e fortaleça os desanimados. Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora me dê a mão, Cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino.